Chama a Bela, Helena. A Bela, cadê a Bela? Bela! 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 O que o Cauã tá fazendo, Helena? Hã? Bela! Vem, filha. É a princesa. Princesa. Oi. Abre-te. Quem que você tá chamando, Helena? Hã? Cacique? Olha lá, vovó. Vem aqui, onde você vai? Vamos plantar a primavera. Olha, a fogueirão que dá ali, sendo dele. Olha. O Hugo já tá lá no tratão. É, eu falei pra ele. Eu vou furar pro lado de dentro, na pedra, aquele ali também. Calma, tá vindo com a Sophie, porque a Sophie não quis calar sozinha, não. Ficou desesperada. Tive que subir correndo por causa dela, ela tá correndo aqui. Consegue tirar? Meu braço. Ai. Tudo bem? Não, eu tô saindo lá. Tem espinho, sei. Essa é a vaca, não come, né? A raiz tá pegando aqui embaixo. Eu tava enraizando. Tinha que ter trazido uma faca pra cortar. Bate no chão. Eu não tava querendo de abel. Mãe. A raiz tá apertada aqui. Ó, passou. Olha ela pra vó um pouquinho. Não deixa ela ir nos carrapichos. Ah, tem um espinhão. Quebrou um pouco da raiz. Deixa eu enrolar. A Sophie enrolou toda ela. Vou aqui, Mãe, ó. Vamos aqui. Agora a outra. A gente tá soltando ali. Aí tá furando. Ó, ficou pra si que lembra. O whisky. Lá embaixo. Lá perto do barbo lá. A mesma coisa. Soltando já, Mãe. A gente tava subindo. Um pouco pra cá. Mas depois não é que vai pôr, né? Tá aí moldando. Tem pedra aí bastante, hein, Fih. Ai, um grosso. Que crino, um grosso. Onde o carro foi? Onde o carro foi? Onde o carro foi? Vem, calma. Foi passear com a Helena e com a Sophie. Ô, volta. Lê. Chama a Bela. Bá. Bela, minha irmã. A Lelê. A Lelê. Chama, filha. A Sophie. E a vaca? Chama a vaca. Vaca, vaca. E aí chama, filho. Como que chama a vaca, filho? O boi? O boi. Chama o boi. Aô. Aô. Ei. 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 Oi, gente. Ei. Ei. aqui na roça, a gente veio plantar a primavera ali, meu pai veio cuidar dos bichos e tá frio, tá um friozinho bom aqui, tá um friozinho gostoso aqui na roça, bem gostoso, a gente veio aqui na casa, olha o Hugo e a Helena lá no trator, a gente já vai embora já já, não quero comer mais aquele bebê, ai cãozinho não tava bem hoje né filho, já melhorou já graças a Deus, um remédio ruim e eu tô com o goleiro até agora na boca, um pouquinho dos cavalos ali e ali do outro lado tá os outros, do lado de lá, um passo de cá vocês são muito figura cara, ai não aguento gente, que coisa mais gostosa essa criança nossa, meu filho é lindo demais, né Alguinho?